Boa noite a todos e a todas, convido todos a ficar de pé para que a gente possa ouvir o e a todas, convido todos a ficar de pé para que a gente possa ouvir o 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 que a gente possa ouvir. E a luz do cheiro da glória, e a luz do cheiro, e a luz do cheiro do que a gente possa ouvir o que a gente possa ouvir o que a gente possa ouvir. Amém. 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 E assim, para dar até cícero brota, colocar até o cenário. Cícero brota. A estrada aqui é cícero brota. Ah, é assim que você não seca. Tá cícero brota. É. É. A chegada dos poca, qual só tem murado? Dá acesso à gruta de água. Acho que aqui tem de cobra, né? Não sei. É gruta de que? Não, não é gruta. Fica o nome certo. E cícero brota até o cenário. Não tem essa grota de água gorda, né? Tá certo. Grota de água gorda, tem de ser assim. Olha, deixa eu ler aqui para você entender como é que tá. Por favor que quando estava colocando tal ar nas estradas, a mesma pediu que fosse colocado também na estrada de Cícero Brota, Roselita, até a chegada da pista. Mas não colocado. Pediu melhoramento na estrada, qual tem murado que dá acesso? da gruta d'água a gordo. E nunca foram fazer. E dizendo aqui, nunca foram fazer. E esse, esse, esse negócio aqui? De gruta? Gruta d'água. Gruta d'água. De gruta d'água a gordo. É que nem fosse um trecho. Não, mas não tem esse trecho. Porque nunca dava acordo. E é a qual? Você diz aí como é que você diz? Não tivesse. Essa aí. Não existe esse, né? Não. 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 Então, de acordo com o nosso regimento interno, a ata considerada aprovada por unanimidade dos presentes. Vamos dar a série com isso agora para os pequenos do dia. Requerimento número 5 de 2020. Autor. Ivante Cassimira dos Santos. Assunto. Solicita a distribuição de álcool em gel 70% e máscaras para todos os profissionais da saúde do município de Areia. Senhor Presidente. Quem queira a vossa excelência na forma regimental, após o único plenário discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao chefe do Poder Executivo Municipal, Sr. Ivante Francisco Batista de Albuquerque, procedido mesmo providencial junto à Secretaria de Saúde, a distribuição de álcool em gel 70% e máscaras para todos os profissionais da saúde do nosso município. Justificativo. Como os profissionais da saúde deixam em contato direto com a população do nosso município e realizam diariamente atividades de prevenção de doenças, promoção da saúde e atendimento para a nossa população. Acredito que seja interessante que a Secretaria de Saúde disponibilize máscaras e álcool em gel 70% para todos os profissionais como forma de prevenir certas doenças, em especial a gripe e o Covid-19. Espero contar com a compreensão dos jovens vereadores desta casa e da sensibilidade ao senhor prefeito neste pleno. Sala das Sessões, 19 de maço de 2020. Ivante Cacimito Santos, vereador. Sala das Sessões. Sala das Sessões. Requerimento aprovado pela unidade dos presentes. Requerimento número 2 de 2020. Autor. Rodrigo Honório Nascinto. Assunto. Solicita construção de paráquio de ônibus para as comunidades de lajes, chão da pia, queimados e São Pedro. Requerimento é a discussão. Boa noite, senhor presidente. Senhor presidente. É... Só repetir esse requerimento. Porque quando não for feito, eu tenho que pedir. Sempre faço nas outras comunidades, né? Xandapia, lajes, São Pedro. O sol tem sido muito quente e tem que dar câncer de pé muita gente. E tem pessoas que, às vezes, tem guarda-chuva ou sombra e não andam com eles. E, às vezes, eu peço, através desse requerimento, que se tiver orçamento, faça um esforço, senhor prefeito. Faça uma casinha na velha da pista. Faça pessoas ficar aí enquanto o ônibus não vem, eu avaroneio. E eu peço o aval e os dobros colegas vereadores. Amém. Continua a discussão. Sem discussão, requerimento em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for contrário fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 1º e 3º de 2020. A autora, Jânio Donório da Silva. Assunto. Solicita reposição de lâmpadas para Xandapia, lajes, sítio Jardim, tabuleiro de Muquem e no distrito de Muquem. Requerimento em discussão. Sem discussão, requerimento em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for contrário fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 4º de 2020. Autor, Luiz Francisco de Santos Neto. Assunto. Solicita concessão de título de cidadão areense. Trata-se do senhor José Nicodemus Rodrigues de Souza. Boa noite a todos. Mais uma vez e a todas. Esse requerimento com a solicitação, a gente atende como diz sempre. A gente é um porta-voz do povo. E o pessoal pediu muito que essa homenagem fosse concedida a Monsenhor Nicodemus. Uma pessoa que tem feito um trabalho de resgate da fé dos católicos de grande proporção. Eu digo isso porque nessa viagem que a gente fez aqui na Câmara, visitando as escolas que iam ser reunidas e que a paróquia se demonstrou interesse por alguns prédios, era justamente para que fosse construída capelas. E naquele momento ele já estava inaugurando várias, várias capelas no município. A exemplo da capela da Chama de Jardim, do Muquem, esse último final de semana foi de Santana. Então, tanto ele como o Padre Rinal são as pessoas que estão muito próximas das comunidades e eles conseguem mobilizar. Porque a construção não foi feita simplesmente porque o Monsenhor quis ou ele mesmo resolveu. Mas eles foram lá e uniram aquela comunidade e colocaram aquela comunidade para se movimentar e conseguiram sim concluir. E fora o trabalho e todo o histórico que já foi lido aqui na última sessão da história de Monsenhor, que é uma pessoa que tem toda a minha admiração e respeito. Eu acho que quem já teve também um diálogo com ele, também já viu que é uma pessoa de luz, como se fez. com muita luz e com muita fé e que está resgatando nessas comunidades, resgatando a fé católica do pessoal. Então, fica aqui o meu apelo a todos para que a gente possa, se possível dia 18, quando essa doença chegar ao normal, a gente fazer a acessão especial e não só para Monsenhor, mas para as outras pessoas que já foram, que a gente já voltou aqui, conservando o título de cidadão. Mas fica o meu apelo aqui para a gente aprovar esse pedido de cidadão para Monsenhor de Colinhos. Continua a discussão. Sem discussão. Requerimento em votação. Quem for favorável, pergunto. Sentado. Quem for contrário, fico de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Nós não temos inscritos. Eu queria comunicar aqui aos vereadores que o tesoureiro recebeu, a gente recebeu a folha de pagamento de todos e houve uma crescita na alíquota do INSS. Era de 11%, passou a ser 11,6% ou alguma coisa. Aí tem uma bismazinha, no entanto vai haver uma diferença no salário de todos. Inclusive também nos funcionários também tem alteração. Então era só isso. Dessa luta que eu queria. É mais ou menos 38 reais por aí. Que eu queria passar para vocês. Para depois vocês verem e pensar que foi algum desconto no banco ou alguma coisa. Mas não é. Foi a luta do INSS que teve um reajuste. Tá certo? A partir desse mês de março vai ser um reajuste. Gostaria de passar adiante também que o prefeito publicou hoje o decreto. Eu pedi para que o secretário enviasse para vocês todos esse decreto. A Câmara também, eu acho que no março da segunda-feira também está publicando um decreto aqui da casa. Baseado no decreto federal e baseado também nesse decreto do município. E temos também que fazer nossa parte. Então nós vamos discutir isso internamente com vocês, mas gostaria de passar adiante. E dizer a todos vocês, às vezes alguém chega e pede a vocês, já está, já não vou mais ceder, independente do decreto, a casa para audiências públicas, para eventos que haja aglomeração. Inclusive vamos cancelar a homenagem das mulheres, não vai ser possível fazer agora, mas assim que for possível nós vamos fazer. Porque nós divulgamos e já tem nomes aqui, então a gente não pode, mas assim que possível vamos fazer. Então está cancelado essa e está cancelado também a audiência pública do pessoal do autista, né? Do dia do autista que estava marcado para dia 2, se não me engano, ou era 4 de abril. Então também nós vamos comunicar ao pessoal, acho que eles vão entender que não tem, nós não podemos passar por cima das decisões do município, que já estão tomadas, a gente tem que seguir e temos que criar o nosso próprio decreto. Inclusive hoje eu dispensei já de vir a sessão a vereadora Nelma, porque ela se encontra na idade que está ao governo federal, ela vai chamar do grupo de risco, né? da presença dela. Aliás, deixei ela livre para fim ou não, essa não era dela, tá certo? E também esqueci de justificar aqui a ausência do vereador Edvaldo, justificou o comando de saúde, justificou também que não daria para chegar a tempo o vereador atuar, e a vereadora Nelma foi dispensada pela casa, ela poderia vir se ela realmente quisesse, tá certo? Então ela está dispensada por conta do ano de se enquadrar no grupo de risco. Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus, acho que a sessão encerrada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí